Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeira do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lightning Network na prática, tá? Muita gente pediu para que a gente fizesse esse vídeo explicando como que se transfere Bitcoin para uma carteira Lightning Network e como que a gente utiliza essa rede, que obviamente é uma rede nova, ela é experimental e ela é uma segunda camada dentro do Bitcoin, tá? Então uma coisa é o Bitcoin que está dentro da blockchain, certo? Dentro da rede. Outra coisa é uma segunda camada chamada Lightning Network, ela não é a única segunda camada, existem outras soluções aí surgindo e deve acontecer de outras soluções surgirem com o tempo também, mas a Lightning Network hoje é a mais importante, a mais conhecida segunda camada. O nosso intuito aqui hoje não é explicar o que é a Lightning Network, não é a parte conceitual dela. Mas o que acontece aqui? Existe uma discussão acerca do Bitcoin já há algum tempo, onde pequenos ou micropagamentos, né? Pequenos pagamentos, eles são inviáveis na rede. Por dois motivos. O primeiro motivo é por conta da taxa, né? Então você tem uma taxa alta, por exemplo, a gente vai dar o exemplo aqui do cafezinho, tá? Então hoje é improvável que eu chegue numa cafeteria e, sei lá, pague um cafezinho de R$5, vamos usar o exemplo aqui de R$5, tá? Que eu pague esses R$5 usando o Bitcoin. Por quê? Porque hoje a taxa, em alguns momentos, ela vai superar 10, 20 dólares, né? E não é esse o único problema, a gente também tem o problema do tempo de confirmação. Então o Bitcoin, você não consegue fazer o Bitcoin como zero confirmações, né? O zero conf é uma coisa que já foi debatida no Bitcoin e é uma coisa que não funciona na rede, né? Então você tem que ter pelo menos uma confirmação para ficar uma coisa mais segura de 3 a 6 confirmações, tá? Para ficar uma coisa muito mais segura. E de 1 a 6 confirmações, a gente está falando de um bloco a cada 10 minutos, a gente está falando de 10 a 60 minutos. Então a questão não é só financeira. Então eu não posso, eu não fico inviável apenas de comprar um cafezinho de R$5 pagando com Bitcoin, não só porque a taxa é mais cara e também pelo tempo de espera. Eu não vou tomar um cafezinho lá em 10 minutos, por exemplo, 5 minutos, e ficar lá 60 minutos esperando, né? O dono da cafeteria não vai ficar lá esperando lá 60 minutos até confirmar para a gente apertar a mão e cada um seguir sua vida. Para isso foi criada a Lightning Network, que é uma segunda camada, né? Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês e a gente vai trocando uma ideia sobre isso, tá? Para a gente começar aqui, olha só, tem um artigo recente até de Guilherme Bandeira, que é excelente, né? Ele explica a Lightning Network, explicando a Lightning Network, a rede relâmpago para a sua avó, né? Essa é a tradução, rede relâmpago, tá? Então o que é a rede relâmpago, né? Eu falei que a gente não ia falar a parte conceitual, mas a gente vai falar minimamente aqui. Cara, é uma rede que eu consigo transferir para você em segundos, segundos, né? Então ela é praticamente instantânea, a olho nu ela é instantânea, tecnicamente não, mas a olho humano ela é praticamente instantânea e o custo dela é baixíssimo, assim, é coisa de centavinhos, tá? Uma transação eu consigo fazer ela por centavinhos. Então, na prática, a gente teria esse problema, a resolução do problema do cafezinho. Então, se eu consigo tomar meu cafezinho de R$5, pagar para você os R$5 em Bitcoin e ser transferido em praticamente instantâneo, né? De um a três segundos, né? Praticamente instantâneo seria o tempo ali de uma confirmação do seu cartão ali, da Visa e do Mastercard, né? Então quando você põe a senha lá, fica ali processando, leva um, dois segundinhos. É esse mais ou menos o tempo da Lightning Network, tá? Então, esse texto aqui de Guilherme Bandeira, eu vou deixar todos os links que eu apresentar aqui, eu vou deixar na descrição, tá? Explicando a Lightning Network para sua avó. Em resumo, não é todo mundo que concorda com essa definição, mas em resumo, ele faz uma comparação com a caderneta que o pessoal mais antigo, hoje em dia, principalmente nas cidades maiores, é meio difícil, né? Mas você tinha lá a caderneta, né? Sua avó, seus pais, possivelmente tinha uma caderneta lá na mercearia do seu Zé. Então, todo dia ele ia lá, comprava o leite, comprava o pão, o seu Zé anotava lá, chegava no final do mês, né? Você ia lá e o seu Zé falava, olha, deu aqui, sei lá, 80 reais, né? Então você pegava lá o seu pagamento, chegava lá no final do mês, início do mês, você pagava esses 80 reais e zerava aquela caderneta e virava para o mês seguinte, né? Então ele faz essa comparação aqui com a caderneta, com o fiado, né? Que a gente chama também, tá? Que hoje não é mais tão comum, mas antigamente era comum. Eu sei que meus avós e meus pais faziam bastante isso, possivelmente seus familiares aí mais antigos também faziam, tá? Então é um texto muito interessante, ele é bem curtinho, tá? É bem curtinho, você consegue entendê-lo e explicá-lo para a sua vovó, tá? Se você quiser uma coisa um pouco mais técnica, tem essa definição aqui por... Deixa eu pegar o nome dela direitinho para não falar besteira. Por Patrícia Estevam, tá? Ela fez aqui em três partes, explicando a Lightning Network, os três links vão estar aqui na descrição, tá? Então entendendo a Lightning Network, parte 1 também é bem didático, mas tem aqui o recurso visual. Então você consegue ver aqui algumas imagens aqui, ilustrando e tudo mais, tá? A parte 1, a parte 2 e a parte 3, se você quiser entender um pouquinho melhor, o link está aqui na descrição, tá? Nós vamos usar, nós vamos usar, na parte prática, nós vamos tirar Lightning Network, sacar o Bitcoin via Lightning Network da corretora OKEx. Mas eu preciso fazer um disclaimer aqui para você, que não é apenas a corretora OKEx que aceita, que você transacione, envia ou receba Bitcoin via Lightning Network, tá? Existem outras corretoras, uma delas, talvez a pioneira nisso, é a BitPhoenix, outras corretoras devem aparecer aí para fazer a mesma coisa. Então eu vou deixar os links também, se você gosta mais da BitPhoenix, tem o link aqui da BitPhoenix, tá? Tem aqui também os nós deles, eles deixam aqui de forma transparente os endereços, tem esse BFXLND0, tem o BFXLND1, e eles deixam aqui tudo transparente na BitPhoenix, ou possivelmente muito mais transparente aqui na BitPhoenix, você pode dar uma olhadinha no site, tá? A gente vai utilizar hoje a Lightning Network via OKEx, eu vou explicar para você direitinho como que a gente faz, tá? Bom, eu vou deixar todos esses links, esse link vai estar aqui também, e eu achei no Instagram deles uma parte gráfica aqui, muito mais fácil da gente entender. Então eles colocam aqui, Bitcoin Lightning Network, Bitcoin Rede Relâmpago, e Bitcoin OnChain, ou seja, Bitcoin dentro da rede, né? Então Bitcoin via segunda camada, Lightning Network, e Bitcoin via OnChain, que a gente chama mesmo, né? Então dentro da blockchain ali, tá? Então ele coloca aqui algumas diferenças aqui, então olha só, para eu depositar Bitcoin via Lightning Network, né? Aqui na esquerdinha aqui, a gente tem aqui de 1 a 3 segundos, tá? Versus o Bitcoin, para você ter uma confirmação de 1 a 3 blocos, seriam de 10 a 30 minutos, a partir do primeiro bloco incluído, né? Então às vezes se você colocar uma taxa um pouco mais baixa, às vezes demora um pouquinho para ser incluído aí no primeiro bloco e tal, né? Então é pelo menos de 10 a 30 minutos. Para fazer um saque dentro aqui da OKEx, é a mesma coisa, né? De 1 a 3 segundos para sair, de 1 a 60 minutos para sair, né? Então de 1 a 6 blocos para sair. Bom, aqui vem a parte das taxas, hoje a gente está com uma cotação aqui, eles usaram a cotação de 57 mil dólares. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a cotação obviamente vai variar e com certeza a intensidade da rede também varia, né? Então hoje eles colocaram aqui como 18 dólares, né? Hoje não, né? Na verdade quando eles fizeram esse post aqui, eles colocaram uma média de 18 dólares para você sacar. Cara, hoje o dólar está 5,50, né? Então a gente está falando aqui de praticamente ou mais de 100 reais para você fazer um saque. Já com o Lightning Network, que você vê aqui, taxas, né? Você consegue ir pagando 1 centavo de dólar. Então uma coisa aí de 5 centavos de real, o que não torna nenhuma transação inviável, né? O próprio cafezinho. Eu pagar um cafezinho de 5 reais mais 5 centavos não vai doer no meu bolso, né? Então o cafezinho 5 reais e 5 centavos não vai doer no meu bolso. Mas você vê aqui uma discrepância na taxa e principalmente no tempo de confirmação. Tanto para o seu Zé receber lá na caderneta dele, quanto para você receber e para você enviar, né? Então a gente está falando de 1 a 3 segundos. O que a olho nu aqui é, olho humano aqui é praticamente impossível, né? Da gente ficar cronometrando, né? Até dá, mas assim, é muito rápido. É o tempo de você dar um sorriso. Chegou lá o Bitcoin via Lightning Network, né? E versus a Bitcoin on-chain aqui, você tem aqui de 10 a 60 minutos aqui pelo menos, né? E obviamente dependendo de como está a rede. Bom, dentro da OKEx, o máximo que você pode retirar, tá? Aliás, o mínimo que você pode retirar é aqui, 0.0000001 Bitcoin. Então aqui na sexta casa decimal. O que seria aqui na cotação dos 57 mil, que eles colocaram mais ou menos 6 centavos de dólar, né? Então um pouquinho aí, menos de 50 centavos aí de real. E o mínimo que você saca dessa corretora é 0.001, que daria 57 dólares. Ou seja, você consegue fazer saques muito mais baratos e é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um saque de 5 reais para simular um pagamento aqui de um cafezinho, tá? Mostrar como é possível de forma rápida e muito barata, né? Então esse papo de que o Bitcoin não serve para micropagamentos ou pequenos pagamentos, isso vai mudar. Na verdade, ele já mudou. Agora é só uma questão de aceitação e de usabilidade, né? E o máximo para você retirar aqui da OKEx via Lightning Network é de 0.05 Bitcoin, que nessa cotação dá mais ou menos 2.850 dólares. E para você sacar on-chain, segundo eles aqui, é ilimitado. Você pode sacar tudo acima até de 2.800, tá? E aqui eles colocam sobre aceitação. Aceitação via on-chain, né? Então via blockchain, ela é... Aceitação é 100%, né? Quem aceita Bitcoin vai aceitar on-chain, né? E a aceitação via Lightning Network, ela não é tão difundida assim, tá? Então é importante a gente entender essas definições aqui. Eu vou deixar o link aqui também e você vai assistir direitinho, tá? A gente vai falar agora sobre as carteiras, tá? Então as carteiras... Esse site aqui é o Lightning Network Stores, tá? E ele lista aqui algumas carteiras que estão sendo usadas para Lightning Network, né? Lembrando o quê? A gente tem que falar que a Lightning Network é uma rede que é uma segunda camada, tá? Então você tem que ficar atento nisso. Então sempre coloque um pouquinho de dinheiro, né? Vamos fazer os testes, a gente tá iniciando. É uma parada que a gente tá começando agora, apesar de já existir alguns aninhos, a gente tá começando agora, né? E eles mesmos aqui deixam um disclaimer o seguinte, olha... Atenção! Algumas wallets mais recentes podem ser scams, né? Então podem ser golpes. Tome cuidado ao experimentar novas carteiras. Bom, a gente fez algumas pesquisas aqui nessas carteiras aqui e a gente chegou num consenso aqui dentro do Bitnada que a Blue Wallet é a mais... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer mais garantida, né? Mas o que eu posso dizer é que de todas essas aqui a gente entende que essa é a mais usada. Ela começou em dezembro de 2018, tá? Ela tem o código fonte aberto, então você pode auditar o que tá sendo feito aqui dentro desse código. E ela tem aqui, olha só, tanto pra Android quanto pra iOS, né? Então você pode usar aí em qualquer celular aí, tá? Se você quiser fazer o teste em outras carteiras, você pode. Ou, inclusive, na Blue Wallet, eu vou fazer o disclaimer aqui novamente, eu não posso te garantir, né, que pra sempre ela vai ser uma boa carteira ou que ela não vai te dar um golpe, alguma coisa, eu não posso te garantir. O que eu posso te garantir é... Hoje ela é uma das mais usadas, não só para Lightning Network, mas também para Bitcoin on-chain, né? E ela tem o seu código fonte aberto. Então fique sempre atento nisso, né? Então o que é o código fonte aberto versus o código fonte fechado? O código fonte fechado é quando você tem um produto, né? Um código onde só os desenvolvedores ali sabem. Então você não sabe se por acaso a sua senha ou a sua chave privada vai ser de alguma forma passada pra esses desenvolvedores. Quando o código aqui é totalmente aberto, a comunidade tá vendo se tem alguma coisa maliciosa que vai cair ali dentro, né? Então não é uma garantia, mas eu procuro sempre uma carteira de código fonte aberto, tá? Então a gente vai fazer esse teste hoje aqui na Blue Wallet e a gente precisa falar algumas coisas sobre isso, né? Então o disclaimer já tá feito. Eu não posso garantir que essa carteira vai ser boa sempre, mas hoje é a que tá sendo usada, tá bom? Se você quiser fazer teste em outras carteiras aqui, você fica à vontade, lembrando sempre que o próprio site aqui, ele diz o seguinte, olha, toma cuidado, porque muita coisa aqui pode ser golpe. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um jeito aqui, eu não sei como que a gente vai colocar isso na tela, tá bom? Mas eu vou dar um jeito aqui da gente colocar... Deixa eu botar aqui minha fuça aqui. Eu vou dar um jeito porque agora eu vou filmar o meu celular, tá? Eu vou filmar o meu celular porque é onde eu tenho a Blue Wallet instalada, não sei se você consegue ver aqui, tá? É esse iconezinho aqui com o OZI. Eu vou filmar o meu celular aqui e a gente vai fazendo um passo a passo e eu vou dar um jeito de colocar aqui na tela, não sei como, mas eu vou dar um jeitinho de colocar aqui na tela, tá? Então beleza. Já tô filmando aqui, já tô gravando aqui e eu quero abrir minha outra tela aqui que é da corretora. Show! Então eu tô logado aqui na OKEx, eu não vou ensinar pra você como faz conta na corretora, tá? Não é o escopo desse vídeo. E nem como você vai fazer a instalação do aplicativo, é bem tranquilo ali naquele site, se você for usar Blue Wallet, você vai baixar ali, vai procurar iOS ou Android, vai fazer a atualização e aí você vai cair na carteira, tá? Então vamos começar aqui. Bom, primeira coisa, a gente vem aqui na corretora, tá? E eu venho aqui em ativos, vou clicar em saque, tá? Então não vou ensinar você, o link vai estar na descrição pra OKEx, se você quiser fazer cadastro na OKEx, show de bola. Se você não quiser, só assiste o vídeo pra você entender os processos aqui, porque tem uma grande diferença entre o Bitcoin você mandando on-chain e mandando via Lightning Network, tá? Então eu vou clicar aqui no botão saque, pode estar em inglês, não sei o withdrawal, sei lá. Eu vou botar aqui no botão saque, escolho a moeda aqui, no caso eu vou colocar Bitcoin, né, BTC, tá? E aqui na corretora eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho aqui on-chain, né, que é via blockchain, que é você transferir dessa corretora pra uma carteira sua externa ou até pra um terceiro via blockchain. Eu tenho aqui interno, tá? Que seria eu mandar pra uma outra pessoa, pra uma outra conta minha dentro da corretora, não é o que a gente quer, e eu tenho aqui rede Lightning, né, que é a Lightning Network e a rede relâmpago. Eu vou colocar aqui em OK, continuar, tá? Então olha só, ele pede aqui a fatura Lightning. O que que é isso? Você vai, você pode ver isso aí em outros lugares como invoice. Eu vou explicar muito bem o que é isso, tá? Antes, a gente precisa só ver o seguinte. Bom, eu tenho aqui disponível, olha só, 0.00002904 Bitcoin. Eu vou jogar numa calculadora aqui, olha só, vou jogar numa calculadora aqui, só pra gente ter noção. Então, esse saldo que eu tenho hoje, a cotação hoje tá... Vamos ver quanto que tá hoje o Bitcoin? Como que tá agora? 313 mil reais, tá? Mas a cotação desse 0.00002904 tá em 9 reais. Eu não quero mandar os 9 reais. Eu quero simular, eu quero simular um cafezinho de 5 reais. Obviamente, tem cafés mais baratos, cafés mais caros, mas é só pra gente fazer um preço base aqui. Eu quero simular 5 reais, tá? Então, pra eu mandar, pra eu mandar pro seu Zé ali da cafeteria esses 5 reais, eu tenho que mandar 0.001597. Eu vou arredondar aqui pra 0.0016, tá? Então, veja, eu tô mandando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, a quinta casa decimal, tá bom? Então, eu tenho 4 zeros depois da vírgula, e aí eu chego na quinta casa decimal, tá? Então, 0.0016, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui o valor 0.0016. Cadê aqui? Por que ele não deixou colar aqui? Ele não tá deixando eu colar. Então, 0... Ué? Ah, ele não deixou colar porque eu tenho que colocar o invoice. Legal. Então, vamos entender isso aqui. Primeira coisa. Diferentemente de uma carteira proprietária sua, então você tem lá a sua carteira, seja a Blue Wallet de Bitcoin, tá? Ou seja a Blue Wallet, seja uma Electrum, seja uma BRD, seja uma Trust Wallet, seja uma BitPay, não importa, seja uma Ledger, seja uma Trezor, não importa a carteira que você tem. Sempre que você tiver aquele endereço, né, de recebimento, aquele endereço público, você pode receber Bitcoins ali e pra sempre, desde que você tenha a senha, você sempre vai receber, você sempre vai ter acesso. No caso da Lightning Network, não funciona assim. Funciona através de invoice. Você tem que informar pra sua carteira, aliás, a sua carteira tem que informar pra outra carteira que tem que chegar nessa carteira. É um processo meio louco, mas é assim que funciona. Você tem que gerar um invoice e a partir desse invoice você envia. Então, assim, diferentemente do endereço on-chain, onde você tem ele, você pode mandar Bitcoin, daqui 20 anos você mandou Bitcoin pra aquele endereço que você tem, você recebe. No caso da Lightning, é um pouquinho diferente, tá? Então, já estamos gravando aqui a Blue Wallet, eu vou clicar aqui, tá? Vou clicar nela, você tá vendo aqui a carteira carregando. Importante a gente falar também sobre esse invoice. Esse invoice, ele não dura pra sempre, depende de carteira pra carteira, é uma média de 24 horas. Ou seja, então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, há 13 dias atrás eu fiz um invoice e foi expirado. Por quê? Porque dentro de 24 horas eu não fiz aquela transação. Eu tenho... Ok? Eu tentei aqui num outro dia, tá? E eu também, só pra gente matar a dúvida, esse invoice foi expirado. Por quê? Porque eu gerei ele e dentro de 24 horas eu não cumpri com a transação. Não tem problema nenhum, só vai ser expirada e tá tudo certo, tá? Então aqui, dentro da Blue Wallet, eu vou clicar em mais aqui, eu vou gerar uma nova carteira só pra você entender, tá? Então ele tem três opções aqui, Bitcoin, Lightning Network ou Vault, que é como se fosse uma carteira multiassinada, tá? Eu vou clicar a opção Lightning Network, eu posso importar uma wallet, caso eu já tenha, mas no caso aqui eu vou... eu vou criar uma do zero. Então eu clico em Create, tá? Ele vai pedir pra eu escanear isso aqui, vamos dizer que eu já escaneei, e eu criei uma nova carteira aqui, tá? Eu tenho essa aqui, nova carteira Lightning Network, e eu tenho essa outra wallet aqui, que eu chamei de wallet. Legal, eu posso mudar, mudar o nomezinho dela, posso colocar qualquer outro nome, eu posso colocar wallet, eu posso colocar, olha só, recebimento, OKEx, só pra gente ter um nomezinho, tá? OKEx. Clico aqui em salvar, e agora eu tenho essa carteira aqui, tá? Então vamos lá, eu quero receber, eu tenho zero satoshis nela, né? Então você vê que ele não tá marcando nem Bitcoin, ele tá marcando satoshis aqui, né? Zero Bitcoin, zero satoshis e tal. Então eu vou clicar em Receber, olha só. Então quando eu clico em Receber, ele vai pedir alguma coisinha aqui pra mim, e eu vou ter que criar um invoice, tá? Então eu quero colocar aqui, que eu quero, deixa eu confirmar lá, que eu já perdi o valor, zero ponto. Zero ponto, cadê o meu ponto aqui? Cadê a minha vírgula aqui? Ô meu Deus, então peraí, por que que ele não tá indo? Ah, então zero ponto. Zero, 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 dezesseis. Ô meu Deus, por que que eu tô tomando esse baile aqui? Ah, eu quero satoshis. Ok. Então eu quero zero, 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 ah não, então peraí, é Bitcoin mesmo. Bitcoin zero ponto. Zero, 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 dezesseis. É porque aqui eu tenho a opção, olha só, vamos voltar aqui, aqui eu tenho a opção de marcar satoshis, tá? Eu tenho a opção de marcar dólares, e eu tenho a opção de marcar Bitcoin, tá? Então como a gente fez a conta aqui em Bitcoin, vamos manter em Bitcoin, tá? Então zero ponto, um, dois, três, quatro, dezesseis, tá? O que seria noventa e cinco cento de dólar, o que daria o nosso cinco reais aqui, tá? E eu vou, clico aqui em Done, e eu coloco aqui, Create Invoice, tá bom? Então eu vou criar um invoice, ele vai gerar um número pra mim. Olha que interessante, tá? Eu posso escanear, né? Se eu for, se eu tiver uma outra wallet aqui, eu posso simplesmente copiar, eu clico aqui, ó, ele já copia, né? Eu clico aqui, ele já copia, é uma chave grande, é um número bem grande aqui, eu vou copiar esse valor, e agora eu vou dar um jeitinho de passar pro meu computador aqui, me dê um segundinho. Ok, turma, eu já tenho aqui o número passado aqui pro meu computador, né? E agora, eu já coloquei aqui o invoice, você vê aqui no celular que eu tenho o invoice, ó, alguns segundos atrás, eu tenho esse invoice aqui pra que eu mande 1.600 satoshis, tá? Ou 0.00016 bitcoin, tá? Ou os 5 reais que a gente colocou. Beleza, então eu volto aqui na OKEx, eu volto aqui na OKEx, e eu vou colocar este invoice, olha só, quando eu coloco esse invoice, ele já reconhece os meus 0.00016 bitcoin, tá? Ele vai cobrar a taxa de serviço aqui, ó, um satoshi, né? Vamos contar aqui direitinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ele cobrou um satoshi, né? Um satoshi é a menor casa decimal do bitcoin. Ok, eu vou clicar em continuar, vamos ver o que ele vai pedir pra mim, ele vai pedir minha senha aqui, eu vou colocar aqui. Coloquei minha senha aqui, obviamente, tá, obscura aí pra você, Tá embaçada aí pra você, obviamente, por questões de segurança e de privacidade, tá? Eu vou clicar em OK, ele deu aqui saque completo, eu vou clicar em OK, e olha só, ele já mostrou aqui na minha Blue Wallet, olha só, your invoice page, né? Foi pago, olha só, 1.600 satoshis, ou seja, eu não contei aqui, eu não consegui contar aqui de um a três segundos, se foi um pouquinho mais, se foi um pouquinho menos, mas eu já recebi os 1.600 satoshis aqui, ou 0.95 cento de dólar, ou 0.000016. Então, acabei de receber aqui, 1.600 satoshis, 5 reais, pagando aqui menos de um satoshi de taxa, vamos ver quanto que seria um satoshi, né? Então, vamos colocar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, que eu errei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava casa decimal, não chega nem a pegar aqui, um centavo de real aqui, tá? Então, consegui, de fato, deixa eu abrir minha câmera aqui, vou encerrar aqui a transmissão, parar de gravar, então você viu que é muito fácil, é muito fácil e muito rápido, e com essa segunda camada, a gente pode, então, permitir que micropagamentos, micropagamentos sejam aceitos, e sejam usados no dia a dia, para eu fazer essa transferência de volta, por exemplo, é a mesma coisa, eu vou lá na OKEx, coloco lá uma intenção, um invoice, né? Eu coloco uma intenção de recebimento, ele vai gerar um invoice, eu colo na carteira, e devolvo esse dinheiro, eu transfiro, eu posso deixar aqui também, tá? Então, eu acho que ficou muito fácil o entendimento, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui na descrição, todos os links que eu usei, estarão também aqui na descrição, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, e acha que esse vídeo te ajudou, dá aquele joinha para a gente, dá aquele like para a gente, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e você pode pegar esse vídeo, e ajudar a gente, mostrando para outras pessoas. No mais, muito obrigado, e vamos que vamos. E aí